Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Eliana Mariano e agora nós vamos ao vídeo da carreira 26 da toalha Pavão Fácil. Nós estamos fazendo o passo a passo desta toalha, venha comigo. Na carreira anterior nós terminamos com sete pontos altos, agora vamos à carreira 26, vou fazer as três correntes, uma, duas, três e vou dar início a sete pontos altos na sequência. Terminei os sete pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, dez bloquinhos, quatro pontos altos, onze bloquinhos, dezesseis pontos altos, um bloquinho. Bom gente, agora eu vou fazer 34 blocos duplos, o que seria? Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco E aqui ó, conto uma, duas, três, quatro, cinco, na sexta argola eu faço meu ponto alto. Aí eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Como aqui no lacê não tem pra contar aqui no meio, porque até essa ponta eu até teria, né? Mas aí fica mais fácil eu fazer em cima do ponto alto do lacê anterior, assim. Então, faço uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui em cima do ponto alto de lacê eu faço outro ponto alto. Vou fazer 34 blocos duplos, ok? 34 blocos duplos, como vocês estão vendo. E aqui no fim, como lá no começo, ficou esse bloco duplo aqui em cima desses pontos altos. Aqui vocês pulam cinco argolinhas, na sexta faz um ponto alto. E aqui no bloco duplo. E aqui no bloco duplo em cima do lacê vocês façam em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Ok? Então, são 34 blocos duplos. Um bloquinho, dezesseis pontos altos, onze bloquinhos, quatro pontos altos, dez bloquinhos, quatro pontos altos, dez bloquinhos, um bloquinho, um bloquinho e sete pontos altos para terminar a minha carreira. Eu peço que se vocês gostarem, dá o seu joinha, ative o sininho para as notificações, que assim vocês receberão um aviso de novos trabalhos. Quem não for inscrito ainda, se inscreva, por favor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.